Olá pessoal, bom dia galera, estamos aí com mais um vídeo em nosso canal e hoje neste vídeo nós vamos estar falando de freio e sistema de freio e situação de freio e problemas com freio. Gente, freio do seu carro. Como está o freio do seu carro? Você já chegou a passar por isso que eu vou mostrar nesse vídeo? Problema com freio, problema na hora de frear, problema de freio pesado, problema de freio fazendo barulho, escutando alguma coisa, roncando na hora que você pisa no freio. Já vamos falar hoje nesse vídeo. E olha galera, tem para todo mundo aqui, porque esse vídeo ele serve para praticamente a maioria, ou seja, quase todos, a maioria dos veículos, tá pessoal? A maioria dos veículos, principalmente os mais antigos, mas freio a disco, como se sabe, nunca vai acabar. Então já que não vai acabar, eu acredito que não vai acabar, né? Então isso aqui são freios a disco. Esse aqui na verdade é o disco de freio de uma besta Kia, a van que a gente viaja pelo Brasil aí e que apresenta um problema que eu já vou falar para vocês. Agora vocês vão olhar quanto a gente sofre para fazer esse trabalho. É preciso fazer, mas dá pano para manga. Só que a gente faz, né galera? A gente não tem, não faz corpo mole aqui. Se tiver que trabalhar, nós gosta mesmo, né? Já quero pedir para vocês deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar nossos vídeos. E aí meus amigos, esse carro que eu tô falando, esta besta aqui, esta van, ela vinha apresentando um problema que é bastante comum e acontece aí com muita gente. Muita gente tem passado por isso. Vocês estão vendo aqui mais ferramenta, uma marreta e tal, aqui cheia de ferramenta, né? E algumas cheia de óleo, tá pessoal? Mas é que vocês não viu tudo ainda, mas eu pretendo mostrar para vocês. Bom, gente, esta peça, como você faz para tirar esta peça? Acompanhe aqui, eu vou explicar para vocês no detalhe, porque não vou fazer, digamos, peça passo a passo, porque eu não estou com o carro aqui. Ela está lá na frente da casa e agora está chovendo muito e eu presentear isso aqui ontem à noite, então não fiz vídeo, não mostrei, mas eu vou explicar, certo? Primeira coisa, você vai tirar a roda, o pneu do seu carro, certo? Tirou o pneu do seu carro, você vai encontrar esta peça que está embaixo aqui, ó. Vou mostrar já já. Deixa eu só apertar um pouquinho esse prisioneiro aqui para não ficar caindo para lá e para cá essa peça. Porque esta peça aqui, pessoal, isso aqui, ó, aqui estão os rolamentos do seu carro, dentro aqui, ó, tá? Aqui estão os rolamentos, cheio de graxa, se botar o dedo já vai ficando assim, ó. Ontem eu estava cheio de graxa, hoje não quero me engraxar tanto, mas quero mostrar para vocês. Tirou a roda do seu carro, você vai encontrar esta peça, peça, certo? Você encontrou essa peça com os parafusos, tá? Com os parafusos, depois que tirou o pneu. Aí o que que você vai fazer? Você vai pegar, ela fica nessa posição, você vai pegar uma talhadeira ou uma chave que não corte a peça, tá? Que possa bater para tirar e não cortar. Você vai pegar uma chave qualquer e vai bater aqui, ó. Bem aqui, deixa eu mostrar para vocês, acho que eu consigo, ela é pesada, né? Bem aqui na viradinha, ó, empurrando essa peça para cá, para fora, tá? Você vai bater um pouco e ela vai soltar, porque ela não é rosqueada, é só encaixada, essa é a tampa que esconde a graxa ali dentro para não pegar pó, água, sujeira, enfim. Bom, assim que você tirar essa peça, você vai encontrar o quê? Uma chavetinha que atravessa o eixo grosso aqui, a ponta do eixo, que é um parafuso grande que está aqui dentro, tá? Tipo um parafuso assim, só que maior. Vai encontrar uma chaveta, você endereita ela, porque geralmente a chaveta vem com a pontinha torta para não sair, né? Tira a chaveta, vai ter uma buchinha ou duas, você tira uma buchinha ou duas que tem ali, que é uma zaruela, tá? E aí você vai puxar, depois que tirou tudo isso, tirou a porca, né? Soltou a porca, a porca rosqueada, tá? Tirou a porca, aí você vai bater essa peça aqui. Alguns carros só puxando saem, tá? Mas às vezes tem que bater um pouco. E aqui, ó, aqui você pode bater, volta tudo esse ferro aqui, bater de lá para cá, do lado do carro, para afastar do carro, entendeu? Aí você tirando essa peça, essa peça, ela vai ficar como eu vou mostrar mais ou menos agora. Olha aqui, você tirou essa peça, você vai encontrar essa galera de parafuso, igual esse aqui, ó, que eu tirei ontem à noite. Tá com todos aqui, gente, tudo aqui. Tem um monte aqui, ó, vou pegar só mais um, mas eu poderia pegar todos para mostrar para vocês que a gente realmente fez isso ontem à noite. Sim, olha, tá cheio de graxa, hein? Fiquei triste em não poder gravar e mostrar para vocês, porque de noite ali era difícil, né? Porque eu consertei a van. Bom, você vai encontrar esses parafusos, eles vão ser um pouco apertados, mas como é uma peça que você não tem como prender ela na estrada, se acontecer, dependendo do lugar, você não vai ter uma morsa, uma prensa, né? Um sargento que falam, né? Em alguns lugares. Então, você vai fazer o seguinte, você vai pegar uma chave que dê certinho aqui, tá? Deixa eu ver para vocês aqui, gente. Deixa eu ver qual a chave que pega bem certinho esses parafusos. É para ser 14, né? Vamos ver? Vamos ver aqui, nós temos aqui uma chave 13, não pega. É 14 ou é 15 mesmo. Aguenta aí, gente, que eu já vou achar aqui, eu estou do lado da minha maleta de ferramentas e eu tenho que achar a chave para mostrar para vocês. Essa aqui não. Vamos ver aqui. Olha aqui. Então, aqui uma 14 pegou, mas essa 14 aqui está pegando muito folgado, eu acredito que seja... Ah, não, essa aqui é uma 15, exatamente. Por isso está folgado. Vamos ver se eu acho que é 14. Eu trabalhei muito nela ontem à noite. Pode ser que até ficou jogada ali no gramado, onde é que eu estava trabalhando. Achei. Esta aqui, ó. Pega certinho, tá? Aí você vai fazer o seguinte, porque é muito apertado, gente. Então, já que é muito apertado, você vai pegar isso aqui, ó. Tá? Vai encaixar aqui, ó. Certo? Aqui ela está apertando. Então, para trás é para afrouxar. Então, você vai pegar e segurar firme essa peça aqui mesmo com os pés. Se não tinha outro para te ajudar, sozinho eu fiz. Então, você consegue com os pés segurar isso aqui e bater aqui, ó. Ou coloca ela em pé. Pode ver que tem grama aqui, ó. Pode ver que tem grama aqui, gente, ó. Estava na terra, estava batendo ela na terra lá, contra o chão, contra o gramado, né. Pode ver que ficou um pedaço de um pouco de terra aí, ó, em grama. Porque ela ficou no chão quando batia. Então, colocou no chão ela em pé, em pezinha. Assim, né? Em pé, bem em pé, tá? Aí você bate aqui, ó, para afrouxar. Bateu uma vez, duas, ela solta e deu parafuso. O restante dele é bem soltinho. Ele é só ruim para começar a afrouxar. Bom, você afrouxou ele, você tira. São aqui seis prisioneiros, né? Seis prisioneiros. Você tirou o último prisioneiro. Olha aqui. Isso eu estou falando de uma troca do disco de freio. De qualquer maneira, você vai ter que tirar essa peça de lá para poder tirar isso aqui. Porque ele fica lá contra o carro e não tem acesso. Então, tá. Tirou. Vamos ver se agora levanta aqui. Está tudo travado, né? Vamos ver se sai. Aí. Separado. Bom, aí você vai tirar esse disco de freio. Presta atenção no lado, tá, pessoal? No lado, tá? Não pode errar o lado, gente. Se você colocar o lado errado, não vai dar certo o restante. Vai ter que desmontar tudo de volta. Então, você olha aqui. Aqui tem uma espécie de um... Um círculo maior. Grande. Este vai para o lado do carro, tá? Contra esta peça aqui, ó. Contra esta peça. Então, vai assim. O lado que não tem essa valetona, essa rodona aqui, ó. Tá? Pode ver que tem uma rodona aqui, ó. Essa vai para o lado do carro. E já essa aqui não tem nada. Não tem aquela rodona afundada, né? É saltado para fora ainda, ó. Para ver que essa é para dentro, ó. Essa aqui é para dentro, vai para o lado do carro. Esse buraco maior, vai para o lado do carro. Vai contra esta peça aqui. Certo? Aí colocou... Você fez a troca, né? Se aqui está tudo bem. O rolamento está bom, tudo bem. O problema é o disco. Mas agora eu vou explicar o porquê da troca desse disco. Por que se troca ele? Vamos lá. Vou tirar esta peça daqui. E vou explicar para vocês o porquê da troca desse belo disco. Gente, há vários motivos para você ter que trocar um disco. Um é esta aqui, ó. Olha esta rebarba aqui, ó. Esta valeta, tá? Isto é uma obrigação. Obrigatoriamente tem que trocar o disco por causa desta rebarba. Aqui tem um... Ele já comeu tudo aqui, ó. Está comido. E acaba ficando fraco. Então, precisa ser trocado. Olha aqui. Aqui também você vê que está muito gasto, ó. Muito gasto este lado. Então, o disco vai ficando fino. E isso torna perigoso. Porque se quebrar uma pastilha, freio, travar. Ou quebrar alguma coisa aí quando se está rodando. Ou vai frear. Você vai ficar totalmente sem freio. Ou o carro vai trancar tudo. Pode trancar esta roda totalmente. E causar até um terrível acidente. Dependendo do lugar, uma trancada, uma freada dessa aqui pode ser fatal. Muita poeira aqui, muita terra, né? Porque estou com coisas sujas aqui. Bom. Mas agora, por que que eu troquei? O mesmo problema pode acontecer com você. Se estiver raspando, você ouve aquele barulho muito forte. Se você ouviu o barulho muito forte na hora que vai frear. Você pode ter que trocar, porque está comendo a pastilha, né? A pastilha já está desgastada, está só no ferro. E um outro motivo, por que eu precisei trocar, gente. Eu vou mostrar para vocês. O defeito é o seguinte. Na hora que você pisa no freio, o freio fica pesado. E o carro faz assim. Parece um cavalo troteando. Entendeu? Quando você percebe que ao pisar no freio, Seu carro começa... Vai diminuindo. Você já sabe que tem defeito assim, ó. Não é liso, é o contrário. É disco rachado, quebradura, tá? Alguma falta, algum pedaço. E nesse disco eu tenho todas as provas. Seu carro fica mancando, terrível, tá? Tempos atrás eu fiz um outro vídeo. Tirei o outro disco, estava quebrado. Mas não tanto assim. Olha aqui. Olha o tamanho dessa rachadura, gente. Chega até um barranco aqui, ó. Isso aqui come toda a pastilha de freio. Em pouco tempo fica só no ferro, tá, gente? Só que era um quebrado. A outra tinha quatro. Esse aqui está com um. Eu vou esquecer esse aqui por enquanto. Olha aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E o sétimo é muito forte. Olha aqui, ó. Aqui tem sete quebrados. Sete quebradores, sete rachaduras feias. Deixa eu clarear melhor aqui. Eu acho que eu consegui mostrar melhor desse jeito. Olha aí, gente, ó. Olha o tamanho dessas rachaduras. E sem contar que, como eu falei, sétima, né? Porque pode ter sido a primeira, né? Eu estou chamando de sétima. Ela é maior que todas. Tá? Isso aqui ele come inteira a pastilha de freio em poucos dias, gente. Poucos dias. Sem contar o risco que você está correndo, tá, pessoal? Muita gente está morrendo aí nas estrelas. Olha aqui, ó. Entra a unha dentro, pessoal. Olha aí, ó. Olha, gente. Eu enfio a unha aqui dentro e consigo puxar ele com a unha. Você pode ver, ó. O tamanho da rachadura que está aqui, ó. Ó. Olha aí, ó. Com a unha, gente. E a outra é maior. A outra dá para enxergar até uma brechinha lá embaixo, ó. Olha lá. Tá vendo, pessoal? Dá para enxergar lá debaixo. Dá para ver que realmente estava complicada a situação. Olha aí. Tá, pessoal? Então, esse é um dos motivos. Qual foi o meu principal motivo? O motivo principal meu, freio muito pesado e ainda fazia como um cavalo troteando. Ficava tuc, 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 tuc. Agora vai diminuindo a velocidade e vai diminuindo também as batidas. Tuc, 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 até parar. Então, pessoal, sem condições de continuar. É trocar ou trocar. Então, eu fiz toda a mão de obra e troquei. Pena que não pude mostrar exatamente ali. Mas seguindo o vídeo. E se tiver dúvida, pode perguntar para a gente. Se for necessário, a gente até faz um vídeo para responder vocês e mostrar aos inscritos do canal. Eu sempre tive o interesse de ajudar. E jamais eu vou deixar vocês aí se acidentar por causa de uma coisa dessa. É claro que eu vou mostrar. Vou responder. E se vocês não conseguirem, pode pedir para mim que eu dou jeito de fazer o vídeo. Mesmo que eu tenha que tirar para ensinar vocês a desmontar e montar tudo aquilo lá. Ok? É por esse motivo que eu digo para vocês. Me ajuda que eu te ajudo. Para vocês me ajudarem, eu vou deixar na descrição desse canal, desse vídeo. Eu vou deixar na descrição e estou deixando os meus vídeos. o número da minha chave PIX. Ou seja, a minha chave PIX. Que é 41997667866. Se vocês quiserem me ajudar, vou deixar na descrição do vídeo. Esse PIX. Esse número do PIX. Você pode me ajudar com aquilo que você puder. Ou que você tiver condições. Certo? Porque eu, se vocês precisarem. Eu assumo meio dia de serviço ali. Desmonto inteira a roda de um carro. Tiro tudo, tiro feio, troco tudo. Mostrando para vocês. Então, quer dizer, eu posso gastar meio dia se precisar por vocês. Mas eu quero que vocês também me ajudem. Então, se puder me ajudar, faz um PIX de qualquer valor e ajude eu e este canal. Ok? Muito obrigado. Eu vou deixar na descrição do vídeo. E se vocês são seguidores do canal e contribuintes também estão ajudando aí sempre com um pouquinho. Não precisa ser bastante não. Aquele pouquinho que você pode ajudar. Como eu disse, um amigo lá manda um café para mim, né? Então, se vocês quiserem nos ajudar. Você nos ajuda desse jeito, fazendo um PIX de qualquer valor. Mas se você não tiver o número, não tiver PIX. Tem pessoas que falam, ah, mas eu não tenho PIX. Eu queria fazer um depósito. Tudo bem. É só entrar no WhatsApp que é 41-996-4903-92. Que eu vou deixar também na descrição do vídeo. E você pede para mim no WhatsApp e eu te mando o número da conta. E você faz um depósito na caixa econômica, em qualquer lotérica, de qualquer valor. E eu agradeço. Muito obrigado. E até o próximo vídeo. Não esqueça de se inscrever nos canais. Tá ok, pessoal? Um abraço a todos. E boa sorte. Tchau. Tchau.